Naturalmente nós temos que olhar para este jogo, sabendo que hoje vamos viajar, vamos chegar a São Paulo de madrugada, vamos estar um dia em São Paulo e vamos fazer mais uma viagem, e já fizemos uma viagem ontem, portanto, em quatro dias três viagens, duas delas, três horas e meia, aqui para Fortaleza e a volta agora. O próximo adversário, o Fluminense, com mais um dia de descanso do que nós, mais um dia de recuperação, portanto, aqui há que priorizar, e de facto hoje tivemos que priorizar, tivemos que pensar que para estarmos frescos em condições de discutir a eliminatória no próximo jogo, teríamos que, naturalmente, hoje, descansar vários jogadores e ingerir outros para podermos chegar no próximo jogo em condições de discutir o jogo, em condições de discutir a eliminatória. Mas, independentemente disso, fizemos um jogo, fizemos, na minha opinião, fizemos um jogo com muita gente nova, com muita gente que, a ligação que tem entre eles é uma ligação de treino, portanto, nunca, a maioria deles nunca jogou junta, e, na minha opinião, fizemos um bom jogo, um jogo consistente. Faltou-nos aqui e ali finalizarmos melhor, num terreno miserável, um terreno que, este gramado é dos piores gramados que aí anda, porque não é um gramado que favorece o futebol, não é um gramado que favorece um futebol técnico, portanto, é um gramado em que a bola está sempre a saltar. Um critério de arbitragem que me deixou um bocadinho aborrecido, porque as faltas à entrada à área foram quase sempre contra nós. Uma falta, para mim, o golo é precedido de falta, sobre o Robson-Bambu, para mim, é precedido de falta. Empurrou-o nas costas, mas o Arthur também não viu. Agora, não sou, não gosto de me justificar, estou a referir isto porque o critério para mim não foi o mesmo. Um critério para mim, para um lado e para o outro, não foi o mesmo. Batemos, o resultado, batemos para um resultado melhor do que este, mas numa situação, acabámos por conceder um golo e pronto, e o resultado, para mim, injusto, mas o futebol é o que é. O futebol é isto. Batemos muito melhor do que a última vez que cá viemos, porque a última vez que cá viemos não conseguimos competir, hoje competimos, hoje fomos agressivos, quisemos ganhar o jogo, mesmo com tantas mudanças. Foi pena, foi pena, mas é o futebol.